Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com o vereador Givago Ribeiro, vereador que está no primeiro mandato. Vereador Givago, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar um pouco mais do seu mandato e fazer uma avaliação desses primeiros seis meses da legislatura. Olá, Matheus, uma satisfação muito grande também estar aqui contigo. E vamos falar um pouco então sobre esses seis meses de uma experiência única. Confesso que estou gostando cada vez mais desses desafios, porque a gente tem aqui uma infinita possibilidade de poder estar ajudando cada vez mais a nossa população. Pois é, eu queria iniciar lhe perguntando, vereador, como é que o senhor avalia o seu mandato nesses primeiros seis meses? O senhor, nós conversávamos antes do início do programa, que tem uma trajetória no esporte, foi atleta, disputou jogos universitários olímpicos, pan-americanos, pré-olímpicos para as Olimpíadas, na sua modalidade que é a canoagem, como é que é estar agora no legislativo? Como é que o senhor avalia esses primeiros seis meses? Bom, eu já tinha uma experiência, até por ter trabalhado junto ao Poder Executivo como superintendente de esportes. Então, não foi uma grande surpresa, digamos assim, os trabalhos aqui na Câmara. Eu já acompanhava o legislativo, já vinha buscando aprender como funciona, como que o vereador deve também atuar. Então, esses primeiros seis meses, nós organizamos o mandato de uma forma que pudéssemos, primeiro, consolidar as nossas pautas. Porque temos pautas bem específicas no mandato, o foco é na solução, como a gente costuma dizer. O nosso gabinete tem essa mentalidade, nós temos conversado constantemente, eu sempre procuro manter a motivação da equipe para que o propósito seja justamente essas pautas que norteiam o nosso mandato. A gente sabe que, aqui no parlamento, as pautas são das mais diversas e temos aí um parlamento com representações muito amplas da sociedade. Isso é muito positivo para a democracia e, por isso, nesses primeiros seis meses, o maior objetivo, e nós alcançamos esse objetivo, foi pontuar muito bem quais são as nossas pautas e, a partir disso, e já estamos trabalhando nisso, e irem em busca dessas soluções que não somente os nossos eleitores, mas a sociedade, de modo geral, tem nos procurado e buscado, então, trazendo as suas demandas para que nós possamos avançar. Vereador, o senhor é da base do governo, né? O senhor é do partido do prefeito Jorge Poço Bom, o PSDB. Como o senhor avalia, como vereador do parlamento municipal, eleito, integrante da base do governo, como o senhor avalia o governo municipal, que foi um governo que foi reconduzido, né? O prefeito Jorge Poço Bom foi reeleito nas últimas eleições. É um momento onde a gente percebe que a tarefa e a dedicação número zero do governo é com relação à vacinação e a prevenção e o combate à pandemia, mas principalmente a vacinação agora. Como é que o senhor avalia aí esses primeiros seis meses da gestão do executivo? Bom, eu acredito que o executivo, o governo Jorge Poço Bom, foi colocado à prova, né? Com essa questão do coronavírus, é uma crise mundial, né? Todos sabem disso e eu acredito que tenha sido um desafio para todos os gestores, né? Principalmente aqui no Brasil, onde temos municípios extremamente pobres e municípios com maiores condições, enfim. Então, acho que independente da condição financeira, todos os gestores foram colocados à prova, né? Em meio a tudo isso, tivemos também as eleições municipais, né? E o julgamento quem faz é o povo, com o poder do voto. E eu creio que o fato do governo Jorge Poço Bom ter sido aprovado novamente, demonstra que a população aprovou muito essa questão da postura que o governo tomou para o enfrentamento desta crise. Então, não caberia a mim julgar se certo ou errado, mas sim concordar que a democracia justamente dá esta condição para que o povo se manifeste, né? E eu acredito que ter tido as eleições justamente no meio desse processo, também dá uma credibilidade, digamos assim, para que o governo tenha mais condições, né? De montar suas estratégias em relação ao combate à pandemia, uma vez que a população aprovou, né? As estratégias que foram adotadas lá naquele início, enfim, durante todo o processo e agora avançando bastante com a vacinação. Claro que eu creio que o governo não se resuma tão somente às questões da pandemia, porque também se avançou bastante em relação às questões de infraestrutura, principalmente no meio da educação, onde tivemos a contratação de mais de 500 professores, garantindo que os alunos estivessem em sala de aula, tendo ali os professores, principalmente na questão do ensino básico, né? Bem como outras demandas de macro-drenagem que eram fundamentais e são fundamentais para o avanço da cidade. E agora, né, a pauta que também faz parte deste ano, que é a possível vinda da ESA para o município, né? Eu acredito que todos os governos que antecederam, o governo Jorge Pozobon, também construíram ótimos legados para a cidade. Eu sempre gosto de pensar de forma propositiva. Eu acredito que nenhum prefeito se coloca à disposição para causar um mal na cidade, pelo contrário. Então, eu creio que o governo Jorge Pozobon está no caminho certo e creio que, na forma como está tratando, inclusive, essa questão da crise da pandemia, vai deixar um excelente legado para o município. Vereador, nós falamos da questão da pandemia, né? O senhor falou da dedicação e da atuação na sua visão do governo com relação à pandemia, vacinação e assim por diante. Nós temos aqui no Parlamento Municipal uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, né, que está investigando as ações e possíveis omissões do governo municipal durante a pandemia de Covid-19. O senhor é o vice-presidente dessa CPI, que é composta também pela vereadora Roberta Leitão, enquanto presidente da comissão, e a vereadora Lucie Duartes como relatora, né? A vereadora Lucie substituiu a vereadora Helen Cabral, que é uma vereadora suplente, né? E teve que sair com o retorno do vereador Valdir. Então, essa comissão, ela teve uma substituição da relatoria. O senhor foi favorável ao requerimento da vereadora substituta, da vereadora Lucie, para convocar a vereadora Helen Cabral para dar esclarecimentos. O senhor explicasse um pouco mais, né, essa situação específica, né, de chamar a vereadora Helen Cabral, que foi a proponente da CPI, para dar esclarecimentos. Quais esclarecimentos? Bom, a relatora, então, a vereadora que assumiu a relatoria, né, a professora Lucie, deixou bem claro na sua manifestação, inclusive na reunião pública, né, que haviam dúvidas em relação até mesmo aos objetos que estavam sendo tratados na CPI. Isso, para mim, foi suficiente para aprovar o requerimento dela, para que pudesse ter aqui o depoimento da professora Helen, né, que estava anteriormente aqui como suplente, enfim, assumindo o lugar do vereador Valdir. Então, por isso que eu acredito que é extremamente importante a nova relatora, né, também ouvir a relatoria que estava conduzindo os trabalhos, porque foram várias questões, né, que foram levantadas, as questões, inclusive, que tratavam das eleições municipais, enfim, e gerou alguma dúvida. Por isso que eu também acredito que seja importante, e aprovei o requerimento da vereadora Lucie, quanto ao chamamento, então, da professora Helen, para que estivesse aqui trazendo mais esclarecimentos em relação ao que estava sendo proposto, né, para que a nova relatora possa também seguir conduzindo esses trabalhos. Vereador, essa comissão, essa CPI, ela já ouviu várias testemunhas, né, realizou várias oitivas, né, estão num ritmo, digamos assim, intenso, né. Quantas pessoas já foram ouvidas? Quais são os próximos passos? A CPI já tem definido as próximas ações? Então, já foram mais de 10 oitivas, se não me engano, considerando também as reuniões públicas, né, há ainda um roteiro bem estabelecido em relação às próximas oitivas, esse roteiro já havia sido pré-estabelecido, né, nas reuniões, nas primeiras reuniões da comissão, agora também foram trazidos outros nomes também, que a atual relatora julga ser importante, que sejam ouvidos, né, e com certeza eu acho que isso faz parte dessa ferramenta que é legítima aqui do parlamento. Eu mesmo sendo do governo, eu sempre deixei muito claro que o nosso mandato é pautado no que é certo, né, e se há algum tipo de algo que possa estar equivocado, com certeza nós estaremos também apontando, né, isso é extremamente importante, né, Então, por isso que eu me sinto muito à vontade, Matheus, em estar compondo essa CPI. Óbvio, que também deixei muito claro, que estou também na função de que seja um processo justo, para que não possamos permitir que questões pessoais, ou digamos assim, coisas que não estejam na pauta ou no objeto da CPI, sejam tratadas nessa comissão. O senhor acha que até o momento esse tratamento tem sido justo, na sua opinião, tem sido correto? Olha, com toda a sinceridade, eu percebi que em alguns momentos o foco foi outro, né, por isso que eu me posicionei também em algumas audiências, pedindo para que retomássemos o foco, porque, afinal de contas, nós temos que manter a coerência nos trabalhos, né, justamente para que a população acompanhe e possa ter a certeza que este aqui é um trabalho sério que está sendo dedicado aí um bom tempo, né, para que possamos estudar todos os processos, ouvir os que estão aqui nas oitivas, enfim, e por isso que em alguns momentos eu tive que me posicionar também, pedindo que nós pudéssemos manter o foco para que as coisas não se divirtuassem. Até porque sabemos que essa é uma casa política, né, é uma tratativa que se faz muitas vezes não somente no campo técnico, né, e para manter esta coerência, eu também tenho cuidado muito para que nós possamos manter o processo da forma mais justa possível. Vereador, o senhor nos chamou a atenção, eu me lembro que eu toquei nesse ponto na primeira entrevista, primeiro retrato público que nós fizemos com o senhor no início do ano, né, que a gente fez uma rodada com todos os vereadores naquele momento, nos chamou a atenção que o senhor, por várias vezes, vinha trabalhar de bicicleta, era verão ainda, né, e o senhor vinha trabalhar de bicicleta. Queria lhe fazer uma pergunta, o senhor segue ainda com o ciclismo, segue vindo trabalhar para a Câmara de Bicicleta, segue desempenhando, praticando esse esporte? Sim, o ciclismo faz parte da minha rotina diária, até mesmo para que possa ter uma manutenção da saúde, né. A questão da mobilidade em relação às questões laborais, ou seja, de locomoção até a Câmara de Vereadores ou as agendas, nem sempre é possível fazer com a bicicleta, né. Por exemplo, ontem tínhamos a agenda em Camobi, depois na Santa Marta, depois o espaço das tropas, e acompanhando a vacinação, por óbvio, se eu fosse fazer isso de bicicleta, estaria até hoje pedalando para conseguir vencer todas as pautas. Mas, de todo modo, né, agora a condição climática também não está muito favorável, né. Andar de bicicleta nesse frio não deve ser fácil, né. Nem tanto pelo frio, mas muitas vezes pela questão dessa troca repentina, né, até por questões de cuidados com a saúde. Então, eu tenho mantido a prática mais como lazer e esportes no final de semana, né. Dentro da mobilidade semanal, eu tenho optado pelo veículo, né, até por conta de ter muitas agendas agora já com o mandato bem pontuado e com pautas bem definidas, né. Mas, tão logo o tempo melhore, né, a nossa expectativa é de estar pelo menos duas a três vezes por semana fazendo esse trajeto, né, lá da região onde eu moro, que é a região do bairro Campestre, até a Câmara de Vereadores aqui com a nossa bicicleta. Tá certo. Vereador, agora entrando um pouco mais no seu mandato, né, o senhor tem um projeto, na realidade, o senhor protocolou, depois acabou retirando, mas foi o senhor que motivou um projeto de resolução legislativa que estabelece diretrizes, né, na elaboração de um plano de gestão de logística sustentável aqui para o Parlamento Municipal. O que seria esse plano de logística sustentável? O que ele abrange? Quais as suas diretrizes? Bom, o plano de logística sustentável, ele vem de encontro a ações que já são tomadas também no Senado e na Câmara dos Deputados em Brasília, né, vai de encontro a um plano nacional, né, voltado às questões ambientais e, por óbvio, nós devemos também aqui em Santa Maria, a partir aqui do Parlamento, também passando pelo Poder Executivo, a adotar algumas atitudes que vão colaborar para que nós possamos atingir os 17 objetivos lá do desenvolvimento sustentável, que é uma agenda mundial que o Brasil também faz parte. E é um plano que basicamente organiza a estrutura do Parlamento nas questões da sustentabilidade. Vamos dar um exemplo, né, a questão da utilização, quando possível, dos materiais em formato digital para consumir menos papel, gerando até mesmo uma economia aqui para casa, a utilização de copos ou xícaras que possam ser reutilizadas, né, que não seja o copinho descartável, que durante a sessão a gente consome ali, a gente observa o quanto, né, é consumido e é descartado depois no lixo isso, né, e o processo depois para que esse material não vá parar no aterro, é um processo muito mais complicado e gera até um custo. Então, acredito que são ações que a gente pode tomar aqui na Câmara, como algumas que já estão sendo tomadas em relação à substituição das lâmpadas, né, que eram as lâmpadas antigas incandescentes por lâmpadas, né, por sistema LED. Então, são ações que organizam a logística do Parlamento voltado à questão da sustentabilidade e também da economia, né. Há uma questão que é debatida, o custo disso, e é comprovado que a questão da sustentabilidade nos traz uma economia, né, não é um custo, é um investimento para que tenhamos uma economia. Claro que agora essa resolução ela deve avançar para uma comissão que vai estar aplicando, então, todos os objetivos que estão ali pontuados, né, junto aos gabinetes dos colegas vereadores e o Parlamento aqui no Municipal passará a dar o exemplo também para as câmaras da região, quem sabe até a do Estado. Eu desconheço alguma outra que já esteja praticando, né, essas ações voltadas à sustentabilidade. Vereador, um outro projeto seu, só que esse é um projeto de sugestão para o telespectador que nós acompanha, o projeto de sugestão é um projeto que envolve recursos do Executivo, então, o Legislativo não pode fazer projetos que onerem o Executivo, quem faz isso é o Poder Executivo, então, o Parlamento encaminha como projeto de sugestão. E o senhor encaminhou um projeto de sugestão, né, que cria a política municipal de incentivo à ciência, tecnologia e inovação, além de dar outras providências. Nós conversávamos antes do início dessa entrevista, né, e o senhor destacava a importância, né, de se investir nessa área da ciência e tecnologia e como, né, muitos jovens e a sociedade ainda não está qualificada para ocupar esses espaços, né. Exatamente. Essa é uma atenção especial que o mandato tem dado, porque, para nós pensarmos em desenvolvimento no município, nós temos que pensar primeiro nas pessoas. De que forma o cidadão, as cidadãs aqui no município vão participar, então, ativamente desse desenvolvimento. E aí, nós vamos, obviamente, ver formas. Geração de emprego e renda, com certeza, é a primeira, né, para que as pessoas tenham dignidade e também qualidade, né, de vida. Os tempos mudaram. A tecnologia está aí, todo mundo tem hoje um celular em mãos e já está vivendo a tecnologia. Só que, ainda, há um mercado que está em expansão e vai crescer cada vez mais. A gente observa hoje aplicativos, né, para a mobilidade urbana, o próprio sistema municipal aqui de transporte público. A gente já acompanha também os roteiros aqui pelo celular. o celular, a logística ali na mobilidade de entregas de alimentos, enfim, tudo hoje passa pelo celular. E quem é que está fazendo essa programação? Quem é que está fazendo, então, toda esta mão de obra, digamos assim, para que essa tecnologia chegue até a palma da nossa mão? São pessoas que estão se qualificando ou se propondo a entrar nesse mercado. Há, com certeza, uma demanda muito grande, só que para que as pessoas tenham acesso, é imprescindível que se tenha um incentivo. Nós temos que começar, obviamente, dentro de um sistema, por isso que eu propus, uma lei de incentivo à ciência, tecnologia e inovação. Está previsto aqui também um fundo municipal. Vamos dar o exemplo das startups, vamos dar um exemplo da Gitec, aqui da UFN, lá no Instituto Industrial, enfim, já existem iniciativas que estão propondo essa inovação. Já existem projetos que já estão sendo premiados no mundo todo, inclusive, nossos aqui de Santa Maria. A Delivery Month, eu acho que é um case de sucesso que precisa sempre ser lembrado do quanto é possível com que nós possamos gerar este conhecimento e exportar isso para o mundo, gerando emprego e renda, e principalmente desenvolvimento para o município. Então, aquela expectativa das indústrias com chaminés não é mais a nossa realidade, não é mais a expectativa que devemos criar, e sim, de como capacitar e potencializar os cidadãos e as cidadãs aqui de Santa Maria, principalmente os jovens, que estão hoje em busca de uma oportunidade de um mercado de trabalho. Então, ciência, tecnologia e inovação, com certeza, é algo que nós devemos explorar muito bem para que Santa Maria faça parte desse progresso. Vereador, o senhor integra duas comissões permanentes, que cada vereador integra no mínimo duas comissões permanentes. Acho que todos, cada um integra duas comissões permanentes. A casa tem seis comissões permanentes hoje. O senhor faz parte da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos e da Comissão de Educação, Cultura e Lazer. Como é que está a pauta dessas comissões aí? Como é que foi a pauta nesse primeiro semestre dessas duas comissões que o senhor integra? na Comissão da Cidadania e Direitos Humanos, a presidenta, a vereadora Marina Calegaro, foram pautas extremamente importantes, principalmente nesse período frio, onde foi demandado várias situações em relação à população de rua, ao acesso ao albergue, ao acesso à casa de passagem, questões envolvendo restaurante popular. E essa comissão tem avançado com amplo diálogo, principalmente com o Poder Executivo, por meio da pessoa do secretário João Chaves, que também foi vereador nesta casa, que sempre nos atendeu muito bem, trazendo esclarecimentos, trazendo soluções para aquilo que a comissão tem levantado. E é uma comissão bem atuante, semanalmente existem pautas que estão sempre sendo tratadas, agora em específico também a pauta em relação às pessoas com autismo, várias demandas que a comunidade tem trazido, e a presidenta, a vereadora Marina Calegaro tem trabalhado muito bem isso dentro da comissão, sempre focado também na solução. A outra comissão, que é a Comissão de Cultura, Educação, Cultura e Lazer, ainda faltaria o esporte, poderia também contemplar essa comissão. Estamos numa pauta extremamente importante relacionada à contratação de profissionais da área da assistência social e da psicologia, para que possam integrar a formação, digamos assim, a rede de ensino de Santa Maria, junto às escolas municipais. O presidente é o professor Maneco, então, tem conduzido também muito bem essa pauta, tivemos outras pautas importantes nessa comissão, mas essa que nós estamos tratando agora, fizemos até uma audiência pública recentemente, acho que é uma das mais importantes, porque tem um reflexo direto no desenvolvimento, principalmente das nossas crianças, lá nas séries iniciais e depois, consequentemente, durante todo o seu ensino. E uma parte importante também que a comissão tem tratado é a questão aqui da GARE, também fizemos uma audiência pública, porque também somos a comissão da cultura, ouvimos a comunidade, e certamente teremos outras demandas nesse sentido a serem ainda avançadas durante o próximo semestre. Vereador, essas reuniões são públicas, e especificamente a de direitos humanos e de educação, elas ocorrem em que dia e que horário? Terças, na terça-feira direitos humanos, na quinta de educação e cultura, às 13h30. As 13h30 são abertas ao público. Isso, sempre nos dias que temos as sessões, então aproveitamos e encaixamos um horário um pouco antes da sessão, até para que a comunidade possa saber que dia de sessão também tem o dia das nossas comissões. Então, direitos humanos na terça-feira às 13h30 e educação na quinta-feira às 13h30 aberta ao público, a população que desejar participar pode se fazer presente. vereador, o senhor também preside, eu acho que o senhor foi proponente dessa comissão especial que analisa o projeto de lei complementar 9144, que cria a TGO, que é a taxa de gerenciamento operacional, e altera a lei complementar 002 de 2001. O que que é essa TGO, vereador, essa taxa de gerenciamento operacional, para o telespectador que nós acompanha? A TGO, essa comissão que nós criamos para analisar justamente a questão dos aplicativos aqui em Santa Maria, do transporte por meio de aplicativos em Santa Maria. Tivemos uma audiência pública, ouvimos representantes praticamente de todas as associações e representantes do segmento, justamente porque o município, o executivo propôs uma taxa para que possa ser regularizado esse serviço aqui no município. Hoje não há uma regularização quanto a isso. Claro que foram levantadas outras pautas também, até porque a maior hoje rede, digamos assim, de mobilidade dos aplicativos é uma rede internacional, que é a Uber, que acaba não contribuindo com os municípios onde esse serviço é utilizado, então esse é um debate que deve ser ampliado. Alguns municípios, principalmente dos grandes centros, tentaram de alguma forma aplicar uma taxa específica para que isso pudesse deixar um recurso, digamos assim, para os municípios, mas não conseguiu avançar muito bem nesse sentido. Mas aqui em Santa Maria em específico nós temos também aplicativos locais, por isso que eu creio que devemos ter uma atenção para o que é de Santa Maria, incentivar o local justamente para que haja esse desenvolvimento aqui. O relator dessa comissão é o vereador Ricardo Blatz, que já está concluindo o seu relatório, que será apresentado no plenário, e eu acredito que há uma necessidade sim da regularização, por óbvio que devemos ouvir, de fato tivemos a oportunidade também na comissão que o vereador Ricardo Blatz preside, que é a CETRAN, cuida da questão do transporte público, os taxistas também se manifestaram nesse sentido. Então eu creio que é um debate que ainda precisa avançar, por óbvio o relatório que vai ser trazido pelo vereador Ricardo, vai deixar muito mais esclarecido os levantamentos que nós fizemos em relação à TGO, mas é uma pauta que precisa avançar, até porque é necessário que esses trabalhadores e trabalhadoras tenham um mínimo de segurança, digamos assim, no que diz respeito às questões trabalhistas e tudo que envolve a mobilidade aqui no município. Pedro, nós temos mais dois minutos e eu não podia deixar de lhe perguntar a questão das frentes parlamentares, o senhor integra várias frentes parlamentares, a frente parlamentar do esporte, que se não estão ganhando, o senhor foi o proponente, foi a vereadora Demar, a do meio ambiente, essa foi o proponente, e a da segurança pública, que acho que é o vereador Getúlio, que foi o proponente. Como é que está? Como é que estão essas frentes parlamentares? Recentemente, tivemos uma reunião com vários participantes da segurança pública, a reunião até seria no plenarinho, pelo número de participantes, ela teve que ir para o plenário, foi uma reunião de instalação da frente parlamentar de segurança. Mas, em resumo, como é que está o trabalho dessas frentes parlamentares que o senhor interve? Bom, eu acredito que as frentes parlamentares são fundamentais, até mesmo, para que nós, vereadores, possamos mostrar ainda mais as pautas que os nossos mandatos estão inseridos. A frente parlamentar do meio ambiente, com certeza, vai estar muito integrada agora com a nossa comissão especial que vai tratar de acompanhar a licitação da coleta e destinação dos risos sólidos. então, a ideia é que os demais vereadores estejam integrando também essa comissão, não como membro efetivo, digamos assim, mas como participantes desse debate. Por isso que a comissão vai também convidar a frente parlamentar do meio ambiente para compor. A questão do esporte é uma pauta que semanalmente nós estamos avançando, agora estamos também com a questão do futebol veterano sendo tratado, o vereador tem uma ligação direta com o futebol amador aqui no município, então está conduzindo também muito bem essa questão, por óbvio, demais vereadores tomarão conhecimento da pauta, assim que tivermos mais esclarecimentos por conta dos clubes de futebol aqui das cidades, das associações. A questão da frente parlamentar da segurança pública tem muito a ver com a nossa pauta também do esporte, porque o esporte não é simplesmente medalha, o esporte é segurança pública quando a gente trabalha de forma preventiva com crianças, jovens, adolescentes, também a saúde, também a meio ambiente, mas por conta dessa comissão, logo estaremos apresentando um projeto, eu vou convidar o delegado Getúlio, o vereador delegado Getúlio, para que o nosso projeto de esportes também contemple a área da segurança pública sempre de forma preventiva, eu acredito que é muito melhor a gente prevenir do que depois ter que remediar, principalmente na questão da segurança pública. vereador, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e falar um pouco mais aí desses seus primeiros seis meses de mandato. Agradeço pela oportunidade e até uma próxima. Sucesso no seu mandato e sucesso também no mandato de todos os parlamentares, quem ganha é a Instituição Câmara de Vereadores e a Sociedade de Santa Maria. Gostaríamos de agradecer você também pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento e a toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria. Siga acompanhando a nossa programação no canal aberto 18.2 e também nas nossas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas